Tô maluco, cara! É 2012, acabou o mundo! Ô louco, ô... Não tem que vomitar aí do vídeo! Bah, esse vai ser foda, né? Ele vem em cima, né? UUUUUUUU PAPA! Ficou a mais agora, né? Eu perdi o nevê Ai não bolou Olha aqui mais um Eu ia ver pouca Olha isso cara Que pesão Nossa Nossa, acima Pai Ai, Deus te pego Pai, Pai, que eu te pego Pera a cola, Pai Ai, Pai Pai, Pai Pai, Pai Viu? Me empresta ou só pra você ver Pai, Pai, Rambuco Pai, Pai, Pai Acabou, Pai, perdeu 10 mil reais Pai, Pai Pai, 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 Pai Pai, Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai Que doce que si eu te frago por ti Pai, Pai Pai ni no netado Eeeeh Ese dia é burrado que está bravo He 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 Minpai só raven prestas Que já tem fogo Os peguei nevelo Pai, Pai, Pai Opa, LeGard? Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai Obrigado. Obrigado. . 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